Ei DJ, essa só toca aqui, e daqui a senha E diz, lentes Essa nena é bala louca, com faldita corta Oh ah, ela tem uma corta Não tem amiga, sem uma alaço bolsa Parece por como ela se comporta Essa nena é bala louca, com faldita corta E em chegou, DJ toca Não tem amiga, não tem amiga, sem uma alaço bolsa Parece por como ela se comporta Gata sola se toca, gata sola provoca Gata solo hace que se meca, agua la boca Gata de espalda me choca, subuta e muy motofoca Gata bala louca, louca mata quando te toca Não basta irritar, tem respeitar Motiva, hace que me la viva Com preta, terita, toito e sedota Acidentando esta noite, termina de capota Ela meti tu una señal e empezamos actuar entre ella E eu, ela meti tu una señal e entramos en acción Esa nena é bala louca, com faldita corta Oh, ah, ella tiene una corta No tiene amiga, sin una alaço bolsa Parece por como ella se comporta Esa nena é bala louca, com faldita corta Oh, ah, ella tiene una corta No tiene amiga, sin una alaço bolsa Parece por como ella se comporta Esa gata calda, esa gata calda Na vida, são necessários momentos difíciles Para que possamos superá-los E mostrar a nós mesmos O que realmente somos capazes de fazer O que realmente somos capazes de fazer O que realmente somos capazes de fazer No tiene amiga, sin una alaço bolsa Parece por como ella se comporta Esa nena é bala louca, com faldita corta Oh, ah, ella tiene una corta No tiene amiga, sin una alaço bolsa Parece por como ella se comporta Você não aguenta, você não aguenta Ele vai te humilhar, ele vai te humilhar O que eu acho que temos Anormal e Music XMA Music Galante El Equipo Hernador Salve